Nesse teste do Polo GTS, foi bom trazê-lo aqui até o Porto Vitório, o pará da madeira, como chama agora, para vê-lo por baixo. É interessante isso. Vem cá, Márcio. De início se vê alguma coisa interessante. O eixo de torção tem uma curvatura. Isso aí já existe em outros carros, mas é útil para você não pegar em facão de estrada qualquer objeto mais alto. Então o eixo tem esse formato, tem esse gero raio aqui. E ele também é furado em vários pontos. Essa coisa é de carro de corrida, quer dizer, para eliminar peso. Você fura e não faz diferença na resistência do material. Aqui você vê o freio a disco, inclusive o mecanismo do freio de estacionamento via cabo. Está vendo? Aquela alavanca, tem o cabo que vai até a alavanca. Aqui o tanque, um pouquinho pequeno para esse carro, acho que ele é 52 litros, mas ele é um pouquinho maior. Um pouquinho pequeno. Aqui embaixo, todo um cuidado com revestimento térmico, próximo ao escapamento, está vendo? Para evitar calor para o interior. O assoalho é bem protegido. Você não tem as linhas expostas, linha hidráulica, linha de freio. Isso é muito bom. E também ajuda na aerodinâmica, no fluxo de ar embaixo do carro. O escapamento tem um formato próprio para encaixar no lugar. Repare, ele é triangular, a seção é triangular. Aqui na frente, a suspensão dianteira McPherson, com um subsaci de aço. O braço de controle tem na extremidade o articulador aparafusado, não é arrebitado. Então facilita a manutenção, isso é bom. Vocês veem que aqui embaixo não tem nenhuma proteção de cárter, nada. É aberto. Embora a Volkswagen diga, argumente que o motor e câmbio estão acima do subchassi. Então não pega, pega o subchassi. Mais ou menos. Enfim, é sempre bom ter uma chapa embaixo. Nem que seja de plástico. O lábio aerodinâmica. Antes da rola também tem. Os espetes, aquelas futezinhas. Uma coisa interessante, aqui é uma entrada de ar para o freio. Reparem. Entra aqui. Entra aqui e sai por esse furo aqui. Vai direto para o freio. Interessante isso. O bloco de alumínio, mas a tampa do cárter é de aço. Facilita uma troca, uma coisa, né? Vamos pensando. E tem mais resistência do que o alumínio. Então é isso. Esse é o polo GTS, que não difere muito dos outros, nada dos outros, dos outros polos. Mas é interessante ver ele por baixo que nós ainda não havíamos visto o polo por baixo. Tá? Primeira vez. Ele lançou em 2017. Então nós ainda não estávamos nesse regime de elevar o carro. Tá? Vamos então continuar. Vamos para a nossa curva AE. Ver o carro por fora. Vídeo. Depois andar com ele. Ok? Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Mais um teste. Dessa vez é o polo GTS. Tá? Que é a versão nova do polo. Uma versão esportivada ou esportiva, enfim. Muito bom. Acelera muito bem. É um carro que chega a 210 por hora. Pela fábrica, né? A 0 a 100 dele em 8,4 segundos. É um bom tempo. É um carro que não pesa muito. Sabe? Tem uma boa relação peso-potência. Em especial os bancos dele são muito bons. Muito, muito apoio em curva lateral. Muito interessante. E o carro todo é decorado em vermelho, né? Costuras vermelhas, frisos vermelhos. Na frente, atrás, nas bocas de ar aqui, nas saídas de ar. Para dar esse caráter esportivo quente nele, né? Muito interessante. É um carro que fazia falta, tá? Na linha Polo. É um carro que custa 99.470, tá? Não é tão barato. Mas acho que lembrar que ele, por ser motor 1,4, ele paga um IPI maior do que o motor 1 litro, tá? 1 litro paga IPI 7%, esse aqui paga IPI 11%. Isso daí dá uma diferença no preço final. É carro mais para entusiasta, tá? Embora ele tenha câmbio automático, tá? E seja um pouco alta de suspensão. Mas dá para fazer curva bem, enfim, sem problema nenhum. Seria melhor se fosse um carro mais no chão, vamos chamar assim, mais perto do chão. Inclusive, reparem o seguinte. Eu quando saio aqui do carro... Olha como o pé está longe do chão ainda, tá vendo? Quer dizer, o carro é alto realmente, tá? Mas tudo bem. Vamos então ver ele por fora depois, tá? E por fim, andar com ele. O Polo GTS foi lançado agora em janeiro, tá? É uma versão nova do Polo. E o que o diferencia é a potência, tá? Mais do que o Polo 1 litro turbo. O carro é todo decorado com motivos vermelhos, tá? Tudo tem um toque de vermelho nele. Para me chamar a atenção, para mostrar que é um carro diferente. O carro vem com rodas R17, pneu 205, 50 R17, V, Pirelli P7. Esse é o coração do GTS. É o único Polo com motor 1,4 litro, tá? Os outros são motor 1 litro TSI, tá? E tem o MSI 1,6 aspirado. O motor é brilhante. O motor é o EA211 4 cilindros, tá? TSI, 250 TSI turbo, tá? É um motor realmente muito, 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 muito bom. Ele é... desenvolve 150 cavalos. De 4,500 a 6,000 rotações por minuto. E torque de 25,5 metros a quilograma força. Atenção, de 1,400 a 4,500 RPM. Quer dizer, uma elasticidade fabulosa. Eu só imagino esse motor nesse carro com câmbio manual. Tem que você aproveitar essa potência em baixa toda, tá? O motor é moderno. Bloco de alumínio. Cabeça de alumínio. Duplo com mão de válvulas. Variável, admissão de equipamento. Enfim, é o supra-sumo. Injeção direta, tá? Injeção direta. Essa peça aqui estranha é a bomba de vácuo, tá? Para o freio. Alguns motores, em algumas condições, exigem... Não tem muito vácuo no coletor para atuar no servo freio, tá? Então, requer uma bomba de vácuo. Correto? Aliás, todo motor, só como curiosidade, todo motor diesel, como não tem vácuo no coletor, porque ele funciona sempre com máxima aceleração. O que varia a potência é a injeção dele, do diesel. Todo motor diesel tem que ter uma bomba de vácuo. Para o servo freio. Viu? Então, esse é o carro. É... Um belo motor. Uma coisa que eu notei também, Márcio, aqui é o seguinte. Não tem mais aquela pintura brilhante aqui no interior do cofre. Fofo, né? Quer dizer, isso aí já houve ação do time de depenação. Como também, manta fonoabsorvente não tem. Tá vendo? Uma pena. E, repetindo, o Polo e o Virtus têm dois fechos de capô com segurança. Tá vendo aqui? Um e dois. Mais a trava de segurança, né? Aquela lingueta, né? Famosa aqui, né? Então, você tem uma segurança para que o capô nunca abra em velocidade. É muito bom. Ok, Márcio? Ok. Então, é isso aí, senhores. Esse é o motor do GTS. Polo GTS. O espaço atrás nós já conhecemos de outros polos. É bom. Tá? Embora no Virtus, que tem o interesse maior, seja maior. Seja mais espaço, né? Mas dá para sentar bem aqui. Eu atrás de mim. Tá? Banco na minha posição. Tem um bom espaço. É razoável. Senta bem, tranquilo. Tem a saída de ar aqui para traseiro, para o banco. Infelizmente, o Polo não tem alta de teto. É uma supressão inexplicável, que é um item útil para uma pessoa idosa querer sair do carro. É prático. Porta-mala só abre ou pela chave, pelo botão, ou por um interruptor no console. Não há aquele sistema para abrir pelo logo ou por aqui, não. Ou chave ou interruptor no console. Aqui, o Porta-mala, tamanho bom. 300 litros. O encosto de banca dividido, um terço, dois terços. O 30-70. Tem o Isofix com os engates superiores ali, os dois engates. Uma dúvida que muitos têm, sempre nos perguntam, é se no caso do estepe temporário, em caso de furo de um pneu, se o pneu furado cabe no compartimento. Porque senão seria um problema danado. Você tem um pneu furado, sem ter onde guardá-lo. Em geral, sujo. Ele leva dentro do carro. Ou no porta-malas, ocupando espaço. Se houver espaço. Nesse caso aqui do Polo, a roda principal, a roda titular, cabe no seu poço. Está vendo? Perfeitamente. Vamos então, Márcio. Vou dar um giro com ele. Para vocês verem como é que ele funciona. O carro é bom. Embora, eu já disse, pudesse ser mais baixo. 20 milímetros. Faria uma boa diferença. E se houvesse uma opção de caixa manual. Vamos andar aí, Bob? Vamos lá, Paulo. Vamos para essa curva E? Isso aí. A curva E e o resto das curvas aqui da Estado dos Romeiros. Show! Vamos lá. Antes de nós sairmos, Paulo, eu quero mostrar uma coisa que foi comentado no site, lá por um leitor. Sobre a posição da distância para o volante. O método mais preconizado para isso é você colocar os dois punhos no volante. Para você achar a distância boa do volante para o tronco. Mas eu tenho outro método. Vocês reparem o seguinte. Com esse jeito aqui, eu tenho que afastar um pouco do banco. O meu método para determinar a distância ideal é um pouco diferente. Não é esse do punho, tá? Que afasta um pouco do banco. É eu simular, eu virar o volante 180 graus. Reparem. Se eu consigo fazer isso, eu estou com uma boa distância. Reparem que o ombro fica no banco. Não sai. Então, são dois métodos. O do punho e esse que eu uso, que é fazer o simular virar o volante. Ok? Vamos lá então. Estenda aqui da curva E. Com o polo GTS. O carro tem uma boa disposição. Realmente, esse motor é muito bom. Esse 1,4 turbo, o TSI. Tem um bom torque. 25,5 metro, quilograma força. A partir de 1.400 rotações. É um torque bem baixo. Esse é pouco mais do que marcha lenta. Então, com o acelerador no fundo, quando cruzar essa rotação 1.400, ele já entrega o torque máximo. Portanto, a potência em baixa é muito boa. Graças ao turbo compressor, evidentemente. O carro como um todo é muito preciso de direção. Freia muito bem. Aliás, a direção é um ponto alto do polo. Polo e Virtus. É uma direção eletroassistida. Muito bem calibrada. Uma boa percepção de centro. Ela retorna fácil sempre. E é uma direção rápida. 14,8 por 1 de relação média. Bem rápida. Então, isso facilita o dirigir automóvel. Aqui, na nossa serrinha aqui da Romero. Reparem que eu mexo pouco o volante. Aqui, está vendo? Isso é muito bom. E outro ponto excelente na direção, é a indexação dela à velocidade. Ou seja, ela mantém a carga, o peso, sempre ideal. Seja em manobra, bem leve. Seja em alta velocidade, mas firme. Esse ajuste, essa calibração é perfeita. O carro tem quatro freios a disco. De bom tamanho. Dianteiro ventilado, claro. Freia muito bem. Modula o freio muito bem. É um carro que, mesmo se não tivesse ABS, você conseguiria parar em emergência sem nenhuma dificuldade. Ele é fácil de você calcular a sua pressão de pé no pedal. Bob, os freios são os mesmos do Highline? São. Não mexeram no freio nesse carro? Não mexeram. Eu perguntei por conta da potência, né? É. O câmbio é muito bom, tá? Porém, ele reage um pouco demais ao acelerador. Isso você só elimina quando você usa ele manual. Ele pode recuperar sem mudar a marcha. Aqui, eu estou aqui em quarta. Acelerei e ele não reduziu, tá vendo? Então, isso reproduz um pouco o câmbio manual. O que é muito desagradável, você está em drive, você mal pisa o acelerador e ele já reduz marcha. Coisa que você normalmente não faria, tá? A menos que pisasse muito, né, no acelerador. Bob, uma coisa que eu gostei muito aqui são esses bancos, hein? Banco, nota mil. Perfeito. Tanto o formato, quanto a densidade de espuma. Não é aquele banco macio. Aquele banco que te faz sentir bem o carro, né? E eles são envolventes, né? Envolventes. E que numa viagem longa, por exemplo, cansam menos do que um banco muito macio. Estou vendo aqui na lateral, né? É, não, segura bem aqui, é. E ele é firme mesmo, né? Tem muito banco que é assim meio mais concha, mas é bem molinho, você acaba... É, exatamente. E esse aqui, ele tem um bom compromisso entre rigidez e conforto, né? Exato. Mas é um carro muito, muito, bem equilibrado, tá? Esse... O Polo, de modo geral, e esse GTS, tá? Que tem, inclusive, molas um pouco mais fortes e embalcedores com mais carga. Tem uma calibração específica para o GTS, tá? Inclusive, ele tem aqui, Paulo, uma coisa que eu não aprecio, mas que é divertido. Se eu mexer aqui no modo... Escolher o modo esporte aqui, eu tenho uma transmissão do som do motor para dentro do carro. É? É. Emociona, empolga, né? Mas eu prefiro o som normal do motor. Isso aí eu vi aparecendo, na primeira vez, que eu me lembre, no Z4 BMV, em 2005. Não, ele realmente... É. Impressionante, porque ele não parece artificial. É, não parece. É muito bem dosado ele. Mas pelo que o Borini falou pra gente, na realidade, esse som, ele não entra pelo alto-falante. Tem algum mecanismo aqui interno, né? Que faz a vibração, né? Exatamente. Tem, por exemplo, aqui no painel, esse monitor de desempenho, que indica temperatura do liquidificamento, potência em kilowatts, a pressão de alimentação em bar, do turbo, tá vendo? Também tem outros aqui. É configurável, né? É configurável. Tem o medidor de aceleração lateral, né? A aceleração lateral e a longitudinal. As duas, nos dois eixos, né? Bem interessante. O que mais que tem aqui? Bom, passa aí. A pressão de novo. Aqui eu tenho a temperatura do... Líquido. Do líquido. Aqui eu tenho a potência. Aqui é do líquido. Lá era do óleo, ó. Do óleo, talvez, né? Tem, né? Aqui é do óleo. É, do óleo. É, do óleo. É, 94 um pouquinho, ó. A água tá 90 graus. E... Outra coisa boa do Paulo, Paulo, é o jump mínimo de curva. Ele gira muito fácil. 10,3 metros só. Oh, é bom. Isso é importante. É bom, né? Aqui, ó. Não vira bem aqui, tá vendo? Um volantezinho achatado aí que eu tô vendo. É. Um volante de 370 milímetros. Muito bom. Tamanho bom. Bom lugar pros polegares. Perfeito. Essa costura vermelha bonita aí, né? É, exato. Isso é dar o toque GT, né? É. Durinha a suspensão, né? É durinha. 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 Vale lembrar, né, Bob? É. Que você conseguir um bom som de escapamento de carros turbo. É uma coisa... É um... É um desafio, né? É um desafio. Então... Porque o turbo... A turbina abafa o escapamento, né? Quer dizer, os gases de escape... É... Não vão direto pra atmosfera. Passam pela turbina. Então isso mata o ruído, né? Mata o som. É. Via de Fórmula 1, né? Por exemplo. É. Então aí os fabricantes usam esses artifícios. Alguns com um som no alto-falante. É. Que fica muito artificial. Pelo menos eu nunca vi nenhum que realmente ficasse bacana. E como a Audi, a Volkswagen, com algum mecanismo... Alguma coisa mecânica aí... Pra... 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 Pra fazer o som, né? Ah, Paulo. Eu sempre reclamei nos textos nossos... Que a buzina dos Volkswagen brasileiros aqui... É. Não permitem dar aquela buzinada... Gentil. Cordial, né? Cordial, tá? É sempre um... Tá? Mas para minha surpresa... Resolveram. Essa tá um pouquinho melhor. Não, não, não. Não, não. Não veio. Olha. Tá. Ah, boa, boa. Então parabéns, Volkswagen. Será que vocês leram Autos Gastas, hein? Pode ser. Pode ser. Mas é muito bonitinho o carro aqui por dentro também, hein? Ah, sim. Gostei. Gostei bastante. Tô vendo aqui, ó. Tem um detalhezinho vermelhinho aqui também, ó. Eu ouço muita reclamação... Todo mundo, em geral, né? De painel duro, plástico duro, né? Mas o que importa é o visual, a textura, se agrada a vista, que é o caso aqui. E aquela sensação de qualidade, né, Bob? É. Olha lá, potência 110 kW. É. Multiplica isso daí por 1,36. Isso. Vai dar mais ou menos, vai dar exatamente os 150 cavalos aí, cavalos a pôr, né? Exatamente. Talvez dê para mudar a unidade aqui de kW para CV, não sei. Não deitamos ainda. Eu acho que não. Eu acho que não. Capricha nas curvinhas. Olha lá. Quase 90, 90 de aceleração lateral aí. E tem também freio, né? É. Vamos dizer assim... Você vê o freio aqui, ó. É, eu tenho que ficar me segurando aqui. É. Esse vídeo não vai ficar muito bom porque... Olha o freio. Viu aqui? Não, porque o meu telefone voou nessa freio. Tá lá no meu pé, ó. Uh, tá lá no meu pé, meu telefone. Olha lá. Vou segurar ali com o pé. O carro tem um... Tem um... Uma pegada esportivinha assim, né? Apesar do câmbio automático. Eu não lembro se eu falei em consumo. Ele é 13,9 em estrada com gasolina. Ele tá em gasolina. Vim de casa até o posto lá. O posto do Vitório. Ou a Parada Madeira, como se chama agora. Ele consumiu 15,3 litros. Achei ótimo, entendeu? Isso no limite das vias. Grande parte com ar condicionado de gado. Então, o carro é econômico, realmente. Realmente é. Poderia ser mais ainda, né? Se fosse um carro manual. Se fosse um pouco mais baixo também. Com menos arrasto aerodinâmico, né? E aqui estamos chegando a nossa... Maison Blanche. Isso aí. Isso aí. Gostei do carro, viu, Bob? Eu também. Agora vou dar uma volta. Agora é a minha vez. Claro. Muito bem. Obrigado aí pela audiência, pela companhia. Até mais, hein? Valeu, pessoal. Valeu. E aí pra todos.